Nesse vídeo eu vou responder três perguntas que foram enviadas lá pelos seguidores do Instagram e ficou muito legal porque essas três perguntas podem ser a dúvida de várias pessoas aí, inclusive as que estão começando na natação, aliás, principalmente para elas. Então, acompanha aí! Fala pessoal, J. Campos aqui do canal Nada Melhor e nesse quadro eu trago três perguntas que foram enviadas pelos leitores lá do Instagram ou aqui no YouTube mesmo, para responder de uma forma bem objetiva, de uma forma um pouco mais esclarecedora aqui em vídeo. Então, se você quer que eu responda a sua pergunta, é só mandar lá, manda da onde você está falando também, que depois eu vou citar aqui no vídeo, beleza? Também já aproveita para se inscrever no canal e deixar o joinha aí para disseminar a natação, para que todo mundo tenha acesso e consiga aprender a nadar, beleza? Essa é a nossa missão, hein? Então, a primeira pergunta veio lá do Instagram. Oi, Jota, tudo bem? Alguma dica para escolher óculos? Abraço! Bom, pessoal, para escolher óculos eu tenho uma dica sim e essa dica é infalível, eu uso sempre. Na verdade, eu demorei até um tempo, fui comprando cada vez óculos mais caros para ver se não caía no meu rosto na hora que eu fazia a saída da borda ou dava impulso na borda, mas a verdade é que o óculos não precisa ser caro, tá? O óculos não precisa ser caro, ele tem que dar certo no seu rosto, ele tem que dar certo para você. E como que a gente faz isso? Existem algumas lojas e a maioria delas, afinal, é que você consegue provar o óculos antes de levar. Então, tirar ele mesmo da embalagem e colocar no seu olho. Isso é muito importante para saber qual óculos comprar, porque antes de comprar é crucial que você faça isso, senão você pode estar comprando um óculos errado. Pode dar certo também. Mas o ideal é você tirar o óculos, colocar no seu rosto, ver se ele está confortável e se ele pega uma certa pressão no seu olho, para que essa pressão seja a vedação também que ele vai causar. Um teste legal para fazer isso é a partir do ano que você colocar, você faz uma pressãozinha, se o óculos ficar no seu rosto por 3 segundos, pode comprar que ele está legal, que ele está vedando legal. Feito isso, você tem que ver aí depois o que mais te agrada em relação a preço e qualidade do material em si. Eu gosto muito dos óculos que tem duas cordinhas aqui e um sistema para você também regular, tanto atrás quanto no nariz. Esses são os melhores óculos, na minha opinião. Beleza? Próxima pergunta. Boa tarde, Jota. Tudo bem? Quero aprender a nadar, mas a piscina mais próxima de casa tem só 17 metros. Dá certo ou precisa ser de 25? Obrigado e parabéns pelo canal. Valeu? Ó, vamos lá. Respondendo de uma forma bem objetiva e rápida para você, a piscina não precisa ser de 25 metros. Você não precisa de uma piscina olímpica e nem semiolímpica para começar a nadar. Se o seu objetivo for esse, aprender a nadar, você precisa de algumas outras coisas que interferem mais no seu aprendizado. Como, por exemplo, a piscina tem que ser bem tratada, a piscina tem que te oferecer uma estrutura básica de suporte, como, por exemplo, precisa te dar pé. É importante isso no começo. A piscina precisa ter borda, porque às vezes a piscina tem efeito de escada ou efeito de rampa. Precisa ter borda para você sentir segurança e até fazer alguns exercícios de adaptação. E você também vai precisar de um profissional te acompanhando. Então, independente aí, se você for levar o profissional para a sua casa, fazer um personal, ou se você for numa academia que tenha um professor te auxiliando, mas é sempre importante ter alguma pessoa especializada para poder te passar aí de uma forma mais pedagógica tudo o que você precisa aprender. Além da segurança de ter alguém sempre te acompanhando, tá? Então, resumindo, você não precisa de uma piscina de 25 metros. A de 17 vai dar certo, você vai aprender a nadar. Inclusive, eu já ensinei pessoas a nadar aí em piscinas residenciais, piscinas de 10 metros. Eu levava a estrutura até essa pessoa e ela, para ela se sentir mais confortável, aprender a natação na própria casa, né? E a partir do momento que você for evoluindo e for sentindo essa necessidade, que o próprio corpo vai te falar, para você fazer umas séries mais longas, que o seu impulso de borda aí já está ficando muito bom, a sua hidrodinâmica está ficando melhor, a sua propulsão está ficando melhor. Alguns exercícios devem ser adaptados para isso. E depois, conforme for vindo a necessidade, você pode migrar para um ensino um pouco maior. Mas no começo, em geral, para aprender a nadar, você não precisa de uma piscina de 25 metros. Você pode aprender em piscinas menores. Beleza? Respondida a pergunta, vamos para a terceira. Terceira e última pergunta. Jota, sou iniciante e quero aprender a nadar. Quanto tempo acha que eu preciso? Ó, vamos lá. Existem duas respostas aí para essa pergunta. A mais curta e a mais rápida. A mais curta é que depende. Só que é muito fácil falar depende, né? Do que que depende? Então, aí que vem a resposta mais longa. Depende de onde você está e aonde você quer chegar. E esse tempo aqui é o processo que você vai ter. Então, vai depender muito aí do seu histórico, o que que você já sabe de natação, se você já nadou, se você já tem uma predisposição aí à natação e aonde você quer chegar. Você quer só aprender a nadar? Você quer aprender os quatro nados? Se você quer ir para alguma competição? E tudo isso, esse processo aí vai ser o tempo que você vai demorar para aprender a nadar. Também, aqui, invisível, vai ter a sua capacidade de assimilar as coisas, a dedicação que você vai ter, quantas vezes por semana. Tudo isso vai influenciar no tempo que você vai ter de trabalho para aprender a nadar, beleza? A gente tem que lembrar também que as pessoas, a gente pode passar o mesmo treino, o mesmo método para mil pessoas diferentes e mil pessoas vão ter diferentes resultados e diferentes respostas a esse treino. Então, é importante dizer que cada um tem o seu tempo e a gente, como profissional, tem que saber respeitar muito bem isso e vocês também têm que saber se respeitar. Só porque o colega aprendeu mais rápido do que você vai aprender também ou que tem alguma coisa errada com você, por exemplo. Então, é importante que a gente respeite. Não existe, não tem como eu responder essa pergunta com uma precisão, então de falar que você precisa de um mês, você precisa de um ano, você precisa de 10 anos para aprender, porque isso depende de diversos fatores aí, beleza? Bom, espero ter ajudado muito vocês, de verdade. E se vocês gostaram aí, mais uma vez, deixa o joinha para a gente e se inscreve aqui no canal. E manda pergunta para nós que esse quadro vai ser um sucesso. Valeu, abraço, gente!